Jaya, jaya, shiva, shambu Foi Muito bem Então agora a gente vai falar um pouco sobre como fazer um suco verde Ayurvede por uma época, sempre vai ter por uma época, tá? Por uma época fria e razoavelmente úmida A gente vai usar gengibre Gengibre é pra gente capacidade metabólica E a gente vai usar e abusar disso daqui A gente vai usar cenoura, que é um... Vegetal que tem uma potência que esquenta o nosso metabolismo Deixa a gente com mais calor Vai usar couve, que é pra desintoxicar mesmo Vai usar rabanete um pouco Que também tem uma potência um pouco quente Mas é bastante ácido e picante Que é bom pra gente Vai botar um pouquinho de inhame cru Pra dar um pouquinho mais de sustância E vai usar as maçãs E um cheiro verde Pra ficar um pouco mais gostoso, tá? Bom, por que que não tá tendo pepino aqui nesse caso? Porque o pepino nessa época Ele tem uma quantidade de fibra que pode secar demais o teu sistema Já tem a maçã e já tem a couve A gente vai substituir isso com água de coco Ah, mas água de coco é uma coisa que refresca e tal Eu sei Vamos jogar um monte de gengibre em cima e erva A gente vai corrigir o efeito da água de coco que a gente não quer Que é o aspecto dela ser demasiadamente fria Refrescante Mas isso é fácil de mudar Botando o gengibre e as outras ervas, tá? O que que a gente tá fazendo com esse suco verde? Tá fazendo com que ele fique um pouco mais nutritivo Um pouco menos concentrado Assim, aquele suco verde tradicional da Ana Branca É bom pro verão Ali ele funciona E mesmo assim ainda tem que botar de repente um cardamomozinho Alguma coisa mais leve Uma canela Alguma coisa assim Pros não pitas, né? Pros pitas Tá, então a gente vai pegar o gengibre E cortar ele em lascas Pra que o liquidificador possa fazer um bom trabalho Ok? A gente vai pegar a cenoura E também cortar em pedaços de rodelas Que vai dar pra ele bater bem Ok? E vai pegar a couve Vai dobrar ela bonitinha E cortar ela em pedaços razoáveis Não precisa ser também muito curtinho não Porque o liquidificador vai estar ali Ok? A gente vai fazer isso em uma quantidade pequena Que a gente quer um suco verde Só como uma introdução ao nosso dia de culinária O rabanete também Pode cortar assim a metade Depois corta ele de novo a metade Isso daqui já deixa ele bater o suficiente Não precisa picotar muita coisa Porque quem é o nosso picotador É o liquidificador A maçã Não é necessário, tá? Mas é uma coisa recomendável Se você não quer a parte amarga O amargo é bom só pra pita Pra vata que é uma pessoa assim mais sensível E a galera que adora tomar suco verde Comer essa parte do centro da maçã Não é uma das coisas mais inteligentes A pita que digere até chumbo Não tem problema Chumbo eu tô falando aqui ilustrativamente, tá? Então a gente tira esse miolo da maçã Pra que a gente não tenha a parte mais adstringente da maçã E mais secante no nosso sistema Tudo que faz É adstringente e seco o nosso sistema, tá? Então a gente vai tirar essa parte do meio Justamente pra isso não acontecer tanto Aí vai Vai partir ela Na metade Não precisa ser dessa forma não, tá? É só uma sugestão Parte ela em 6 partes O total a maçã virou 12 partes Isso daqui a gente vai pegar uma quantidade a gosto E também picotar normal A mesma coisa do resto do cheiro verde, tá? E a água de coco já tá ali A gente vai fazer isso em uma quantidade suficiente Pra umas 4, 5 pessoas, tá bom? Então vamos fazer agora Quando tiver tudo preparadinho A gente põe no liquidificador, ok? Muito bem Bom, então agora a gente vai fazer Uma versão de suco verde ayurvédico Pro dia que tá Como o dia tá mais quente Eu resolvi botar A água de coco Se tivesse um dia mais frio Eu não ia fazer isso nem Por um decreto, tá? E a gente vai botar Um elemento surpresa No final Que se chama cardamomo O cardamomo, assim Tudo que você quer deixar muito gostoso Na sua vida Você põe cardamomo E tem um cheiro que é Maravilhoso Até pro café É incrível, entendeu? Porque ele torna um suco verde Um negócio assim Uau Tudo de bom No café também é muito bom Ele é muito suave E ele tem uma função De fazer com que a gente Digire as coisas De uma maneira mais fácil E que não tem gato Bom Então não tem muito Uma ordem assim Específica Que você tem que botar As coisas não Eu vou botar As coisas mais pesadas Antes Aqui tem o que? Três maçãs, né? Isso Vou botar as coisas Mais pesadas no fundo Só por uma questão física Que elas batem primeiro Tá? Então foi aí Umas três maçãs Não vou botar tudo, não Se precisar Mas também eu ponho mais E aqui tem rabanete Salsinha, cebolinha Tem o cheiro verde Quanto mais a gente Põe tempero na vida Mais ela fica divertida Ok? Aqui tem mais ou menos Um inhame pequenininho Assim Descascado E tudo aqui é orgânico Tá? Comprei lá na Feira da Glória Hoje Onde fazer esse evento No sábado é isso Então Quem quiser Terça-feira Tem a de laranjeira Procure o circuito De feiras orgânicas Porque isso permite Uma qualidade muito melhor No seu preparo E você pode Conviver melhor Com as cascas Aqui tem cenoura também A gente tá fazendo Já o que seria Assim dentro Da nossa concepção Uma salada Mas a gente Antes de almoçar Vai ter um tempinho Pra digerir Essa história toda Tá? Ayurvedicamente De um jeito mais rigoroso A gente dificilmente Comeria isso cru Mas isso é uma adaptação Pra nossa cultura Pra onde a gente vive Se uma pessoa Que come o suco verde Passar a comer suco verde Dessa forma O processo de digestão Dela já ficou mais fácil E pra mim Isso já melhorou A vida dela Ok? Se não tá ainda excelente E tal Não sei o que Tudo bem Ela tá sobrevivendo Melhor do que Tava vivendo antes Ok? E aí aqui A gente tinha Quantas cenourinhas Pequenininhas? Mais ou menos Desse tamanho Eram quantos? Mais quatro Cinco Não importa tanto assim Cozinha mais De acordo com a sua mão Do que de acordo Com a sua cabeça Tá? Tem as cenouras E tem também O nosso campeão Máximo Na Ayurveda Que é o gengibre Ele tá picadinho Assim em rodelas E ele sem Isso tudo aqui Sem uma boa dose De gengibre Não é ayurvédico Vamos exagerar E dizer isso Tá? Então aqui Preparamos a massa O que que normalmente O que que seria A água disso daqui O pepino Só que pra nós E a maçã também É Mas a maçã Não dá água Ela vira água Mas não dá água Nesse sentido assim Inicial Do processo de bateção Tá? Eu tomei esse suco verde Assim com água De coco durante muito tempo Da minha vida E o resultado É muito bom Tá? Então eu tenho conforto Pra... Aí o pessoal Que tá assistindo Esse vídeo Assim mais Chieta Vai tá O que é heresia E tal Prendam Mas olha só Pra felicidade geral Dos intestinos grossos De todo mundo A gente vai ter Um intestino grosso Funcionando sem gases E... Tudo de bom Então feliz da vida A gente vai pegar isso E bater É... Preparem os ouvidos Um, dois, três E... Bate, ó Que legal Tem água Não tem coisa Aquele negócio Que a tortura, né Aquilo cai Isso daí é um negócio Gente muito frita Que quer ficar assim Amassando as coisas E tal É que não Bateu Simples Rápido Eficiente Vai dar mais ou menos Um litro de suco verde Pra dar um pouco mais De animação O que que a gente quer? Que bata bastante Pra gente Isso é a água Pô, mas isso não tem fogo Mas transforma Transforma Né Ainda que não tenha Transformando quimicamente Ele tá transformando A quantidade de enzima Que vai entrar em contato Com aquilo Então é uma forma De cozimento Quanto mais picado Vim melhor Bom Aí agora É a heresia maior Assim Como eu sou muito pita Eu só recomendo isso Pros pitões, tá Pode tomar sem coar Mas o pessoal Do meu mega pita Vamos coar Tá Mas eu vou só mostrar Eu faço logo careta Porque eu não gosto Porque assim Pro pita Essa quantidade de folha Que tem aí dentro A gente botou pouca couve Vamos botar mais couve Essa quantidade de fibra Que tá aí dentro Seca o intestino dele Isso é super bom Porque na vida dele Ele vai no banheiro Já três vezes por dia Super mole Tem muita água No sistema dele Quente Ele sai derretendo tudo Quando a gente Põe essa quantidade Bem grande Isso é um bom pita É Quando a gente Põe essa quantidade Bem grande De folha A gente Seca o intestino Grosso do pita Então pra ele Comer fibra Não tem problema Ok Então agora A gente já vai Vamos ver como é que Como eu não botei No início A folha Ficou fácil De ele bater Se precisar Agora eu vou botar Mais água de coco Pra ele continuar Tendo o efeito dele De não precisar Do pepino socador Agora ele tá se transformando No suco dele Um bom liquidificador A gente já tem até espaço Pra você se desanimar Pode mexer Pode mexer Ó Então aqui tem uma quantidade De fibra surreal Eu vou mostrar Só que pode beber Depois a gente vai colar também Cadê o copo? Então É Eu ainda não botei o cardamom não Vou botar daqui a pouco E esses Esses Copinhos assim Em cima Ajudam muito A você Preparar as coisas Sem ter que ficar Tirando Trango Botando a tampa Vou botar uma quantidade De cardamomo Que seria mais ou menos Uma colher Tem mais ou menos O que? Um litro E tal Aqui de suco verde Aqui tem mais ou menos Uma colher De Sopa rasa Vou botar uma colher de sopa Ah, nunca põe isso direto No lugar, tá? Porque se cair Quilo de cardamomo Nem vai se ter gastado Um dinheiro grande Não ficou bom Sempre põe na tampa Ou alguma coisa assim É igual Entra aí o cardamomo O que que a gente tem aqui? Uma ótima refeição Depois de um exercício físico Você foi Fazer uma atividade física Voltou pra casa E tal Você já tá com a agnia mais forte? Uhum Já tá com a agnia mais forte? Uhum Ah, vai lá Ah, mas é nove da manhã Não deu dez Dez da manhã Dez da manhã Significa em termos práticos Aquele horário que você está com fome E não é exatamente O que o relógio está dizendo Tá? Então pra gente Se você tá com fome Sete da manhã Daquela fome assim Tipo Opa, pera aí Segura as fontes Ó É bem denso mesmo, hein? Isso daqui é só pros megapixos Você pode chegar e tomar Com a mão pra cabeça Isso faz um bem danado Tá com bastante gengibre Tá bem fortinho Só que isso daqui pra uma pessoa Que não tem esse metabolismo surreal Como eu tenho Não faz bem Olha só o que eu vejo estranho Esse mesmo copo pra mim faz bem Pra você não necessariamente Uhum E a gente vai pra segunda etapa Que é a etapa de coar Ok? Vamos coar isso daqui Pronto Fecha esse steak Que a gente vai coar agora Pra poder fazer o tradicional O apertado dele Ok? Pera aí Não tô conseguindo funcionar Ele já parou Aqui, ó É porque ele tá com muito óleo Talvez, né? Não parou? Vai rolar o coco pra fazer cocada Vai rolar o coco pra fazer cocada Vai rolar o coco pra fazer cocada